Nós estamos aqui na Mogi Construção Seca e eu tenho um recado especial pra você, gesseiro. Agora, tudo o que você procura em um único lugar, aqui no Mojilar. E eu estou falando, olha só, de forros, gesso acartonado, guias e montantes 48, 70 e 90, gesso em pó, gesso cola, molduras de gesso, ferramentas, parafusos, massas, placas cimentícias, forro de isopor removível, plaqueta de gesso, 60 por 60 e com a garantia do melhor preço. E ainda, olha só, você traz o seu projeto e a gente faz o cálculo e o orçamento sem compromisso. Mogi Construção Seca, fica aqui na Deodato Vertimer 283 no Mojilar, ao lado do Colégio Chicão. Anote o telefone aí, 4790-2580. Mais informações pelo site www.mogics.com.br. Vem pra cá!